Andrade, qual a expectativa para esse grande jogo aqui hoje em Itacaré? É sempre muito grande, né? Fazer uma grande apresentação para esse público que compareceu para nos prestigiar, mesmo debaixo desse tempo aqui. Então é uma oportunidade de estar aqui, estamos felizes de estar aqui hoje e vamos fazer uma boa partida, fazer um bom jogo. Vai dar Flamengo? Sempre, sempre. A gente está aqui em Itacaré, bem recebido aqui. A gente está vendo aqui a torcedora gigante do Flamengo, né? Então a gente vai fazer um grande espetáculo aqui. Vai ser muito bom as duas equipes aqui, maravilhoso demais, né? Vamos ver se a gente faz uma boa partida aqui e sai todo mundo aqui feliz. Obrigada, bom jogo. Bom dia, obrigado. Jean, conta para a gente a expectativa desse jogo aqui em Itacaré. Vai dar Flamengo? Primeiramente, agradecer a todos por ter recebido a gente com tanto carinho aqui em Itacaré. Para a gente é uma honra muito grande poder participar dessa inauguração, dessa festa. E espero que a gente possa dar um pouquinho de alegria a eles aqui no campo, mas o placar é o que menos importa, né? Acho que o importante é fazer a festa, ajudar o próximo. E a gente fica honrado de poder participar dessa festa. Bom, em primeiro lugar é parabenizar os dirigentes da cidade pelo fato de poderem proporcionar à população um campo como esse. De igual forma, aqui ao lado, Tabuquinhas, né? Eu acho que é um governo que está pensando na socialização dos mais jovens, para praticar esporte, que eu acho que é maravilhoso. Em segundo, é sempre um grande prazer poder participar desses eventos, saudar a torcida do Flamengo, estar com pessoas que sempre nos empurraram para as vitórias. Acho que isso é o mais importante. E aí E aí Obrigado.